Ler rostos é um processo natural, ele está dentro do subconsciente humano. Quando você nasce, estudos identificam que você sabe identificar o rosto, você tem uma atração por ver rostos. Ver rostos, você enxerga símbolos, e é um método de sobrevivência. Então, a imagem é algo que você sente instintivamente, em milésimos de segundo. Então, quando você olha alguém por método de sobrevivência, você já dá duas, ou três, ou quatro opiniões, ou cinco, a respeito de quem é aquela pessoa. Quando você olha um animal, do mesmo método, porque é questão de sobrevivência, você precisa saber se pode chegar perto ou não. Então, vamos lá. O que você sente quando vê essa imagem rapidamente? Você sente medo, você sente insegurança. Vocês estão lendo imagens. Vocês estão lendo, não é o cachorro em si, mas são as linhas do cachorro. Triângulos que tem na cabeça da cobra. As linhas quadradas do rosto do cachorro. Isso está te causando medo, também a expressão, claro. Mas é isso que você está lendo em milésimos de segundo. Não é a imagem em si. E o que é que você sente quando vê essas imagens? Estou sentindo que é seguro chegar próximo. Estou sentindo que é seguro, estou sentindo vontade de pegar. É o teu instinto de sobrevivência. E você sente isso com algumas pessoas. Algumas pessoas têm a imagem que afasta. E algumas pessoas têm no rosto a imagem que atrai. TEMENTO ENTRE 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 TEMENTO Obrigado.